Lerê A cidade mora lá no meu sertão Lá tem uma cachoeira que me enche de inspiração E meu companheiro é meu violão E no verde lá da mata sou o pássaro sempre a cantar A natureza me ensina o que é amar Sou feliz e amo tanto esse chão Tenho tudo o que preciso em meu coração É lindo o amanhecer no sertão O cantar do galo chega pra confirmar o clareado dia Sou caipira, sou amigo desse chão A felicidade mora lá no meu sertão Lá tem uma cachoeira que me enche de inspiração E meu companheiro é meu violão E no verde lá da mata sou o pássaro sempre a cantar A natureza me ensina o que é amar Sou feliz e amo tanto esse chão Tenho tudo o que preciso em meu coração É lindo o amanhecer no sertão É lindo o amanhecer no sertão E no 하지-no, quem sofre o mal Oh, a nonhecer no elemento Oh, a amor Oh, o amanhecer no Pride Oh, o amanhecer noάνhecer no David Oh, o amanhecer no open Oh, o amanhecer no adopted Oh, o amanhecer no infinito